O game é pra todos. Homem, mulher, cisgênero, trans, empresário, estudante, da fazenda ou da favela. São todos players, todos gamers, todos únicos. O que une essa legião é a coragem de desafiar padrões. A quantidade de vezes que são capazes de apertar o botão, tentar novamente e nunca desistir. O game é pra todos. E quem joga tem que ter fibra. O game é pra todos.